Quem nunca chorou de dor Por causa do amor mal correspondido Se hoje eu estou sorrindo Não queira pra você que eu já passei na vida Quem nunca chorou de dor Por causa do amor mal correspondido Se hoje eu estou sorrindo Não queira pra você que eu já passei na vida Eu já sofri, já chorei demais Por uma mulher que não tem coração Mas ela agora tá arrependida Sofrendo na vida me pede perdão Eu já chorei, já sofri demais Por uma mulher que não tem coração Mas ela agora tá arrependida Sofrendo na vida me pede perdão Eu aperto o olho De coração pra não vê-la chorar Quem foi que disse que só homem chora Mas mulher também chora Eu posso provar Eu aperto o olho De coração pra não vê-la chorar Quem foi que disse que só homem chora Mas mulher também chora Eu posso provar Quem nunca chorou de dor Por causa do amor mal correspondido Se hoje eu estou sorrindo Não queira pra você que eu já passei na vida Quem nunca chorou de dor Por causa do amor mal correspondido Se hoje eu estou sorrindo Não queira pra você que eu já passei na vida Eu já sofri, já chorei demais Por uma mulher que não tem coração Mas ela agora tá arrependida Sofrendo na vida me pede perdão Eu já sofri, já chorei demais Por uma mulher que não tem coração Mas ela agora tá arrependida Sofrendo na vida me pede perdão Eu aperto o olho De coração pra não vê-la chorar Quem foi que disse que só homem chora Mas mulher também chora Eu posso provar Eu aperto o olho De coração pra não vê-la chorar Quem foi que disse que só homem chora Mas mulher também chora Eu posso provar Um abração especial Nosso grande amigo Marcelo Marcos Silva! Eu sou meu bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E faz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito E disse o vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Eu só quero você Ela chorou no meu peito E disse o vaqueiro O meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Eu só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e faz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção, então escute o que eu vou lhe dizer Eu sou filho do mato, eu venho da roça O meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito, quem disse vaqueiro? O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, eu só quero você, eu só quero você Ela chorou no meu peito, quem disse vaqueiro? O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, eu só quero você, eu só quero é você Sim, vamos! Sim, vamos! Sim, vamos! Lá, 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 laica Oh, oh, oh Ei, azulzinho Bem gostosinho E na balada Ela tira as novinhas Ei, azulzinho Bem gostosinho E na balada Ela tira as novinhas Lá, 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 laica Lá, 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 laica Lá, 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 laica Oh, oh, oh Lá, 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 laica Lá, 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 laica Lá, 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 laica Oh, oh, oh O abração especial Ao nosso grande amigo Nenamude Paredinha da D20 Isso é Chocofá Pal, lá, 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 laica Pal, lá, lá, la, laica Pal, lá, lá, la, laica Oh, oh, oh Ei, azulzinho Bem gostosinho E na balada Ela tira as novinhas Ei, azulzinho Bem gostosinho E na balada Ela tira as novinhas Pal, lá, 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 laica Pal, lá, lá, la, laica Pal, lá, 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 laica Oh, oh, oh Pal, lá, 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 laica Pal, lá, 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 laica Pal, lá, 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 laica Oh, oh, oh Senhor! Vou mandar um abração especial O meu grande amigo Silvano Fih Lá em Dalmira do Rei Esse é o Moral Oh, 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 oh Tão casa comigo Me dá a sua mão É teu caso é comigo, me dá a sua mão Deixa eu abrir a porta do seu coração É teu caso é comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão E logo eu que vivia de noitada, de festa, de vaquejada, no gado dava vapor E hoje em dia já parei de cantar reza, quem não vê não reconhece O forroseiro mudou E por romance fui abrir meu coração, pela filha do padrão O vaqueiro se apaixonou O amor, com nenhuma decisão, foi pedir a sua mão Mas o pai dela me negou É teu caso é comigo, me dá a sua mão Deixa eu abrir a porta do seu coração É teu caso é comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão É teu caso é comigo, me dá a sua mão Deixa eu abrir a porta do seu coração É teu caso é comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão Bora, vim, vim Então casa comigo, me dá a sua mão Deixe eu abrir a porta do seu coração Então casa comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão Então casa comigo, me dá a sua mão Deixe eu abrir a porta do seu coração Então casa comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão E logo eu que vivia de noitada, de festa, de vaqueirada No lugar não dava vapor E hoje em dia já parei de cantar vés Quem não vê não reconhece, o porroseiro mudou E o romance pela filha do patrão fez abrir meu coração O raqueiro se apaixonou E por amor tomei uma decisão Fui pedir a sua mão Mas o pai dela me negou Então casa comigo, me dá a sua mão Deixe eu abrir a porta do seu coração Então casa comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão Então casa comigo, me dá a sua mão Deixe eu abrir a porta do seu coração Então casa comigo, me dá a sua mão E diz que sou o dono de sua paixão Ei, que possível, vamos embora Não, 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 não Segunda-feira eu tava campeando Na terça-feira eu tava também Na quarta e quinta aprendi toda a boiada Vacinei, deixei ferrado no corral do meu padrão Na sexta-feira foi judeado O meu cavalo se judeou também Nós não se entrega, pois nós é bruto Se não tem ninguém de lutamento o som deixa tocar Vem de semana chegou e eu dei fogo ao meu cavalo Passei a semana toda prendendo e correndo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Meu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Vem de semana chegou e eu dei fogo ao meu cavalo Passei a semana toda prendendo e correndo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Meu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Segunda-feira eu tava campeando Na terça-feira eu tava também Na quarta e quinta aprendi toda a boiada Vacinei, deixei ferrado no corral do meu padrão Na sexta-feira foi rodeado O meu cavalo se rodeou também Nós não se entrega, pois nós é bruto Se não tem ninguém de lutamento o som deixa tocar Vem de semana chegou e eu dei fogo ao meu cavalo Passei a semana toda prendendo e correndo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Eu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Vem de semana chegou e eu dei fogo ao meu cavalo Passei a semana toda prendendo e correndo o gado Eu tô jogando laço na lourinha e na morena Eu paredão ligado aqui no pátio da fazenda Não tem hora pra parar Eita Dito Silva Essa é a música de alcureia do Dito Silva Segura o faldinho dos teclados Vem se apaixonar Vem, estou aqui pra te amar Sem você não dá Eu não consigo viver Eu sou como a planta em um jardim Como o peixe e o mar Sem você não dá Eu sou como a água e a sede O armador e a rede Sem você não dá Cadê? Aquele beijo que você prometeu E até hoje não deu E até hoje não deu E até hoje não deu E eu Ainda sinto o seu corpinho no meu Um bem colado no meu Eu só quero te amar e te amar Vem, estou aqui pra te amar Sem você não dá Sem você não dá Sem você não dá Eu não consigo viver Aquele beijo que você prometeu Aquele beijo que você prometeu Aquele beijo que você prometeu E até hoje não deu E até hoje não deu Eu ainda sinto o seu corpinho no meu Um bem colado no meu E eu só quero te amar e te amar Segura o dedinho Valdiruça, claro Botando pra quebrar Simbola Puxa o fone e o valdinho dos teclados EDS, divulgações É moral E o valdinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer E o valdinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou 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 Ai! Sim! E o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer E o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi O véi tá bom O véi tá bom O véi tá bom Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Que prossimo! A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher é uma boa pessoa Mas sim uma coisa que está me contando É a malvada que diz que é a mãe dela Se eu faço qualquer coisa, vai logo me escolhendo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A sogra do meu vizinho, a mãe se batando o pão Em vez de enterrar, ela jogou foi no mato E disse pra todo mundo que enterra é o lugar Minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo Minha mulher é uma boa pessoa Mas tem uma coisa que está me incomodando É a malvada que diz que é a mãe dela Se eu faço qualquer coisa, vai logo me escolhendo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo A minha sogra não presta, me chamou de vagabundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo Gosto da minha sogra do outro lado do mundo EDS, divulgações, é moral Ela chega casando com o vestido colado Decote escorregando com o fio dentro atopado Muita covardia com esse vaqueiro Que é doido por mulher e tá na balada solteiro Tô gamado, tô querendo saber se essa novinha É puro mel do veneno Faz remer, faz chorar Uma novinha desa, faz meu paredão travar Essa novinha é de luxo, ela é a jantação É VIP na balada e dá um show de tradução Essa novinha é de luxo, ela é a jantação Fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Fez aumentar o volume e travar meu paredão Chega casando com o vestido colado Decote escorregando com o fio dentro atopado Muita covardia com esse vaqueiro Que é doido por mulher e tá na balada solteiro Faz gemer, faz chorar Uma novinha desa, faz meu paredão travar Essa novinha é de luxo, ela é a jantação É VIP na balada e dá um show de tradução Novinha é de luxo, ela é a jantação Fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Fez aumentar o volume e travar meu paredão Chão, chão, chão Fez aumentar o volume e travar meu paredão Parabéns 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 E no corró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, molinho E o velhinho com uma novinha no canto Saiu rasgando no salão bem miudinho E de repente sem ouvir o cochichado No agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velh, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velh, tu vem com o velh Porque sabe que ele tem Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velh, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velh, tu vem com o velh Porque sabe que ele tem Simbora! Uh! Ei, meu torcinho! Puxa o fone! Rodinho! E no corró uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, molinho E o velhinho com uma novinha no canto Saiu rasgando no salão bem miudinho E de repente sem ouvir o cochichado No agarrado o velhinho dizia assim Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velh, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velh, tu vem com o velh Porque sabe que ele tem Tu tá querendo dar, tu tá gostando dar Tu quer o velh, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o velh, tu vem com o velh Porque sabe que ele tem Bora, menino! Uh! Eu apoio a vaquejada, não abadono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo, meu batisteira também Prenda meu caminhão, que funcionário é mais de cem Nossa equipe organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa quinta, só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, já tô indo pra cadeia Me prenda Você polícia me prenda, tô criminoso, perigoso E tem mais crime na agenda Me prenda Você polícia me prenda, tô criminoso, perigoso E tem mais crime na agenda Mas eu apoio a vaquejada, não abadono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo, meu batisteira também Prenda meu caminhão, que funcionário é mais de cem Nossa equipe organizada e não tá pra brincadeira Se nós começa quinta, só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, já tô indo pra cadeia Me prenda Você polícia me prenda, tô criminoso, perigoso E tem mais crime na agenda Me prenda Você polícia me prenda, tô criminoso, perigoso E tem mais crime na agenda E tem mais crime na agenda Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Mas meu amor não faça assim Pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, mas meu amor não faça assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou e foi com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, mas meu amor não faça assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, mas meu amor não faça assim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Pegar no guaxinim, mas meu amor não faça assim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim, mas meu amor não faça assim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou e ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim Vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, mas meu amor não faça assim